Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá A proximidade que os condensadores tem Vou gravando ele aqui no Logic Como vocês podem ver E eu vou fazer toda a apresentação desse microfone Usando ele como o meu Mickey Geralmente eu uso um lapela E sim galera Antes de qualquer coisa Quero dizer que como você viu E na abertura do vídeo Vai ter música nesse review Porque contra áudio não há argumentos Agora é o seguinte Eu queria dizer que nós gravamos Essa música com a cantora Gabi Canto Ela veio gravar aqui Eu aproveitei que estava com alguns microfones Da SE Electronics E gravei com ela Mas também fiz um reviewzinho Com o Juan Oliveira Gravando um violão em voz Porque assim fica mais fácil De você ouvir esse microfone Numa situação mais intimista Onde a voz aparece mais Então nós captamos Tanto o violão Quanto a voz do Juan Com o SE Electronics 2300 E aí, tu ficou interessado Para saber qual é o som desse microfone? Então segura o chapéu aí Que o tio vai puxar a escada Porque está começando mais um review Aqui no nosso canal Bom galera, antes de começar esse review E falar das especificações desse menino Aqui eu quero dizer o seguinte Se você gosta desses mics Ou se ficou interessado Tem mais review aqui no canal Do V7 Do X1S Estão pintando aqui no card Então fica ligado Porque são reviews Igualmente interessantes E vão te aproximar Dessa marca incrível Que é a SE Electronics Muito bem Agora começando a falar desse cara Eu quero dizer que os specs dele São interessantes Isso aqui é um true condenser Com cápsula desenvolvida à mão Como foi no X1S Eu falei para vocês Essa parece ser uma tática Da SE Electronics De montar essa cápsula à mão E ter realmente uma cápsula True condenser Mais bacana Sabe? Com a pegada mais artesanal Agora uma coisa que eu gostei nele É o seguinte Esse aqui diferente do X1S Ele vem com padrão multipolar Ou seja Aqui eu tenho padrão cardioide Omnidirecional E figura 8 Já dá para fazer uma festa Pegar esses dois desses aqui Gravar um coral com 20 vozes Fazer, sabe? Pegar uns room de bateria Uns over Usando ele em omnidirecional Vou só mexer aqui Porque ele está riando mesmo Para você que assistiu esse review E curtiu o timbre desse mic Cara, uma dica bacana Para você que ainda não montou Aquela paleta de microfones Seria você ter um par De microfones desses Para usar em estéreo Como eu disse Capitando sala de bateria Um back vocal Um coral de igreja Ó Esse microfone Tem um som muito legal E como ele tem Esses três padrões polares Ele já facilita Essas jogadas De microfonação Um pouco mais avançada Mais criativa Talvez seja a expressão Mais correta E como já é padrão Do nosso canal Eu vou começar falando Da interface física Do produto Ele é muito bem construído Todo de metal Vem com esse pop filter Aqui também de metal Como tem no X1S Ele também tem Assim como no X1S Esse shock mount Que é de plástico Mas não parece Ser uma coisa frágil não Tá? Faça uma certa robustez Claro que de repente Você ficar trabalhando Muito com ele Talvez você possa Quebrar Mas eu acho difícil Não me parece Uma coisa que quebraria fácil Além de que ele vem Com o elástico Sobressalente E todo aquele cuidado Que esse electronics tem Você não sabe Dá uma olhada No unboxing dele Que tá aqui no card Você vai ver Que vem adesivinho É uma marca muito cuidadosa Além de uma construção bacana E de um padrão multipolar Que ajuda muito a gente Usar ele de forma criativa Uma coisa que ele tem em comum Com o X1S Foi o último que eu revisei Tem card aqui no vídeo É que ele tem Uma chave de corte De ganho Que corta tanto 10 Quanto 20 dB Que é um pad bacana Se você estiver numa situação Que você precisa Que ele escute menos Chaveia pra 10 ou pra 20 dB Adequa E aí você consegue usar Uma outra coisa legal É que ele corta 6 dB também Tanto em 80 Quanto em 160 Hz O que fica legal Pra quando você quer Captar um instrumento Não quer que venha muito boom Muito grave Você já corta nele E já grava valendo Que é a melhor coisa que tem Afinal de contas Galera Uma gravação bem feita É 70% de uma mixagem Ele assim como todo condensador Precisa de phantom power Aquela voltagem de 48V Alimentação pra ele funcionar E tirando isso galera No mais Você pode usar o SE2300 Como qualquer condensador Contando com esse timbre bacana Que ele tem Com som transparente Cristalino E se você tiver um pré Como eu tenho aqui Meu Focus White EZ-1 Você ainda consegue Extrair um pouco mais Porque já chega Com um som mais panchudo Com um volume bem legal Tá ok Eu sei que você já entendeu Que esse microfone é legal Mas eu sei que o que você quer Mesmo que eu mostre agora É o som desse microfone Como ele escuta as coisas Então antes de eu mostrar Essa música que eu fiz Com a Gabi Canto Que sempre que eu pego Um microfone Uma mesa Uma placa Que é uma coisa que eu sei Que é de uma marca legal Que eu já conheço Às vezes não tem no Brasil Mas eu conheço Esse eletrônico lá de fora E agora que bom Que a GSB Pro Audio Traz pra gente Num preço super acessível Esses microfones O que eu costumo fazer galera Eu costumo testar ele Numa coisa valendo Gravei com ele Com outros microfones Da marca A Gabi Canto Alguns covers Que ela queria fazer Pras redes sociais dela Pra divulgar o trabalho dela Como cantora Mas eu não vou mostrar Esse trabalho agora Primeiro eu queria mostrar O cover que eu fiz Com o Oliveira Que é bem mais intimista O cover que eu fiz Com a Gabi É um cover mais completo Tem baixo synth Tem bateria programada Na circuit Enfim Que é um cover Um pouco mais elaborado E pra galera Que tá começando agora Talvez não perceba Muito claramente O som do microfone Numa música assim Porém Eu sei que pra galera Que tá começando O que que é um pouco Mais exigente Que é ouvir esse Esse microfone Esse microfone num violão Em voz Então a gente gravou A música do Jussinho Que é a música Onze e pouquinho Com o Juan O Juan e Vida cantando O Juan e Vida cantando Um violão E uma voz A gente vai deixar rolar Agora pra vocês A música O Juan e Vida cantando Mixada Valendo E depois A voz intercalando Entre mixado E não mixado Eu achei que eu tinha Maturidade Pra isso Eu não tenho Nenhuma Onze e pouquinho Te pego Na sua casa Eu já tô indo Se arruma Nós dois Sua luz Na cama Começando Sobre a vida Sem falar De amor E um beijo No rosto Na despedida E aí o que você achou? Me deixa saber aqui nos comentários Ah, outra coisa Antes que eu mande Esses microfones de volta Pra importadora Que é a EGSB Pro Audio Pra você que se interessou Ir lá no site E poder adquirir o seu Antes de eu deixar rolar A música da Gabi Eu quero fazer o seguinte Eu vou colocar a voz da Gabi Só piano e voz Tocando Mixada Valendo E depois entra a voz dela Sem mixagem Como o microfone Escutou a voz dela E daí você consegue entender Como ficou a voz da Gabi Canto Nesse microfone Tanto a versão já mixada Com equalização Com pressão Ambiências E um piano de fundo E também sacar Como ficou a voz dela Na hora que o microfone captou Eu imagino que isso vai ajudar você A entender também Como esse mic Escutou a voz da Gabi Canto Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você minha paz Mas eu não sei confiar Em ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que também não sou de ninguém E aí curtiu a voz da Gabi nesse mic aqui Me deixa saber nos comentários Não se inscreve de se esquecer Pega esse vídeo aqui Manda pros brothers Divulga o nosso trabalho Que a gente tá sempre trazendo pra vocês aqui Testes e reviews Sempre procurando alinhar o produto Com o público-alvo dele Porque também não adianta você ver o meu review E comprar um equipamento que não é pra você no momento Ou que você no momento não pode adquirir Ou que não é pro tipo de som que tu faz Então pra quem que eu recomendo esse cara Bom Eu acho que obviamente Pra quem já tem um estúdio bacana De médio porte E precisa de bons microfones Como eu disse Um par desses microfones aqui Devem fazer um estrago E eu imagino Que vai compor muito bem Sua caixa de ferramentas aí Mas pro cara Que tá começando agora Não tem um estúdio grande Mas precisa Fazer Boas pré-produções Ou produções em casa Mesmo que vai finalizar isso Num estúdio maior Vai pedir pra um outro dinheiro de mixagem Finalizar pra ele Mixagem e materializar Mas precisa gravar voz Violão Instrumentos microfonados Já com um som bacana Eu recomendo esse cara aqui Porque além de ter um somzão E ser um microfone Pau pra toda obra Ele tá numa faixa de preço interessante Não adianta também pessoal Tentar tapar o sol com peneira O dólar tá alto E bons microfones Tendem a custar mais caro Mas na minha mais modesta experiência Gente Esse microfone Está num preço possível Pro microfone Desse calibre Então sim Eu super recomendo O SE2300 Pra quem tem um estúdio De pequeno porte Mas precisa de um bom microfone E aí não quer ter que vender Um rim pra isso E pra pessoas Que já tem um estúdio De médio porte Porque pensa bem Às vezes você comprar Um microfone Com muita grife demais O que a galera procura muito Tem muito hype Você acaba pra comprar Um par de microfone estéreo Gastando 20, 25 mil reais Pra ter um par de estéreo Aqui você consegue fazer isso Por oito conto Então quer dizer É um microfone Que dá pra você Casar um par estéreo Dá pra fazer Outras jogadas aqui Que a gente no estúdio Adora fazer Mas que você Obviamente vai precisar De mais de um mic Pra fazer Mas eu também Queria recomendar Esse mic Pra cantores Que tem canais de cover E que precisam De um bom microfone Não adianta Se você é um cantor Tem um canal de cover Às vezes tem um beatmaker Que cria as batidas Pra você Eu tenho um amigo Tecladista Que faz a base Pra você E aí você vai botar a voz Você sabe Que dava pra chegar Sabe Mais longe Se tivesse um microfone Altura E aí você fica insistindo Com o microfone De baixo custo Porque quando a gente Tem só um É só um Que a gente vai usar mesmo E tem que fazer tudo Funcionar com ele Aí quando não tem grana A gente expande conhecimento E tenta compensar Mas se você tá chegando No teu canal de cover No nível em que Poxa Eu quero fazer meu violão em voz Meu piano em voz Que é eu gravar as minhas paradas Com um pouco mais de profissionalismo Mesmo que você seja Um desses canais E depois que grava Manda pra alguém mixar Às vezes teu próprio produtor Mixar pra você Cara Eu aconselharia muito Esse carinha aqui Porque o resultado dele Fica muito bacana E aí Curtiu o SE Electronics SE2300? Eu curti demais papai Vou dizer pra vocês Minha caixa de ferramentas De microfones É bem abastecida Graças a Deus Mas esse cara Somaria Mas antes de mais nada Que eu ia pedir pra você Não se esquece De deixar o like do tio Porque isso ajuda O YouTube a entender Que você gostou do meu conteúdo E te enviar de novo É Vê se o seu sininho Tá ativado Porque às vezes Por mais que você assista O conteúdo do meu canal E acredite 70% das pessoas Que assistem meu canal Não são inscritas do canal E isso prejudica O trabalho do tio Mesmo que eu saiba Que vocês não tem essa intenção Então tenta me ajudar A ver se você ainda tá inscrito No canal Se ativou o sininho E se não esqueceu De curtir e comentar Porque isso ajuda O algoritmo do YouTube A entender que você Gosta muito de a Dior E que a Dior Gosta muito de vocês Ok? E agora sem mais enrolação Pessoal Vamos escutar esse couro Incrível da Gabi Canto Que a Gabi Interpretou lindamente Então agora tá com vocês Vamos pra cima Deixa nos comentários Pra eu saber Se vocês curtiram esse couro Um abraço Boa música Eu gosto tanto de você Mas isso tudo me dá Frio na barriga demais Longe de casa e dos meus Só tem você e minha paz Mas eu não sei confiar Ei, ninguém Até sei que você me quer bem Sei que tu quer me ganhar, meu bem Sei que também não sou de ninguém Tu só me ganha no olhar No jeito de amar E tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamar Cê vem Sei que sempre que eu pedir Tu tem Pra me dar um amor Logo toda manhã Baby, me guarda que eu volto amanhã Você me guarda que eu também te guardo E me beija com a boca de hortelã Escreve mais um som que tu é tão bom Toda vez é pra mim Quero mais um Eu não sou qualquer uma Tu não é qualquer um Eu sou bem melhor sozinha Sabe? Mas talvez tem um cantinho E cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu sou bem melhor sozinha Eu sou bem melhor sozinha Sabe? Mas talvez tem um cantinho E cabe um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sala Então pensa Então tenta Eu não sou de fazer sala Eu não sou de fazer